Não tenha vergonha Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Sei que eu posso até chorar contigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Não peça perdão Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente esquece Tudo esse carinho Que guardei ainda é seu Você sabe bem Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor, sou eu Sou eu, seu verdadeiro amor 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 Sou eu Sempre invadindo Sou eu